Recentemente, Rafael Cândido foi vítima de ofensas nas redes sociais. Ele é obeso, já fez uma campanha para conseguir dinheiro e realizar uma cirurgia, por enfrentar problemas de saúde devido ao seu peso. Ele sofreu ataques pelo fato de ser gordo. As agressões não foram leves e isso chamou a atenção. A gente sabe que muitas pessoas que recebem esse tipo de agravição, muitas vezes não tem o psicológico muito preparado. Eu sempre me aceitei muito bem com relação à minha obesidade. Tive problemas de saúde por conta disso, mas desde criança fui obeso. Então, sempre me aceitei muito bem. Mas existem pessoas com problemas psicológicos que, recebendo esse tipo de agressão, são grandemente afetadas. Então, o que a gente quer é exatamente um alerta. Que aquele que receber esse tipo de agressão, que possa, antes de mais nada, é não aceitar esse tipo de agressão. Não tomar posse desse tipo de agressão. A primeira coisa que você tem que fazer é se aceitar. Amar-se como você é. E não deixar com que essas coisas te afetem. E depois, se você se sentiu lesado, procure seus direitos. Porque hoje existem, sim, ferramentas para chegar até essas pessoas conhecidas como haters. Que propagam ódio através das redes sociais. E é por isso que a gente está aqui hoje. A região sudeste ainda é a recordista em número de agressões via redes sociais. Quase 35% delas ocorrem, respectivamente, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Isso se explica pelo acesso maior nesses estados das redes. Este crescimento virtual da intolerância preocupa especialistas. Essas informações são divulgadas muito rápido. São espalhadas com muita facilidade. Então a pessoa se sente cada vez mais atingida. E com a sua imagem cada vez mais prejudicada. Antes, com o bullying só no contexto da escola, a criança ou o adolescente, no caso, ia embora para casa e se sentia um pouco mais seguro. Porque agora eu estou longe da pessoa que me agride. E com essa questão das redes sociais, a gente percebe que isso não acontece mais. Que ela chega em casa e ela continua sendo agredida. E agredida por muitas pessoas. Então aí está o agravante nessa questão das redes sociais. Quando fomos às ruas e conversamos com as pessoas, muitas disseram que já viram fatos assim. Que conhecem vítimas de agressões nas sedes. E que essa atitude não é legal. Na escola, sim. Mas eu acho que é uma coisa hoje bem desnecessária, né? É uma coisa que ofende, machuca, porque a gente não tem como parar. Principalmente é que eu vejo muito na questão racial mesmo. Precisa ter uma consciência maior de que o racismo é um crime. Eu acho que isso não é legal, porque a rede social é um veículo de comunicação que veio para a gente se divertir, comunicar com as pessoas e transmitir o bem. Não assim o mal e alguma coisa que ofenda as pessoas. Eu não acho legal essa atitude. E é importante perceber a consequência destas agressões. Ainda é comum uma pessoa agredir a outra pela rede e com isso se tornar mais popular. Ter mais fãs entre os amigos porque tirou sarro de outra pessoa. Eu acho que primeiro é ficar atento mesmo a qualquer tipo de mudança de comportamento da criança ou do adolescente, né? Ser uma criança mais falante, mais extrovertida e agora está mais quietinha, mais triste, mais cabisbaixo, né? Mudança no apetite, no sono. Acho que tudo pode indicar que alguma coisa errada está acontecendo, né? Então acho que qualquer mudança de comportamento dessa criança ou do adolescente deve ser, deve chamar a atenção aí da família, né? E também atento ao que o seu filho faz com o computador, né? Pode ser que ele não esteja sofrendo nenhum tipo de violência, mas pode ser que ele seja o agressor. Então será que a família está por dentro do que a criança e o adolescente fazem? Rafael lembrou que tem uma boa autoestima, que esta ofensa não vai prejudicá-lo. Mas tem muita gente que se desestabiliza emocionalmente e isso pode ter sérias consequências. Eu quero deixar um alerta para você, um conselho. Você que está me assistindo nesse momento, aceite-se, ame-se antes de tudo, porque ninguém é mais importante do que você mesmo para si próprio. Então acho que esse é o meu conselho para ti que está aí. E para quem já ofendeu ou agrediu verbalmente outra pessoa pelas redes sociais ou tem e teve a intenção, aqui vai um recadinho de quem ainda tem muito a viver. Eu acho que elas estão erradas de xingar os outros. Todo mundo é igual, não importa a raça, a cor, todo mundo é igual.